Na carta para o Brasil de amanhã, que o Lula escreveu dias antes das eleições, ele promete um reajuste do salário mínimo acima da inflação e a isenção do imposto de renda para uma faixa salarial até R$ 5 mil. Eu queria saber se você vê espaço no orçamento para que isso seja feito de uma forma responsável. Como está hoje, não. Eu acho que é difícil. A gente precisaria discutir... É que, em época de campanha, a gente sempre vai discutir o benefício. A gente precisa pensar qual vai ser o custo que isso vai gerar no sentido de eu preciso abrir mão de alguma coisa.